O secretário do Estado do Ambiente, Demetrio Amaral, o assunto é comunicado pela imprensa. O governo de direção da biodiversidade prende a comunidade e a área de Colmera. O governante é apelado pela comunidade que a casa não faz um animal protegido, que é o acto da comunidade sobre o crime sobre o ambiente. O que é o crime sobre o ambiente? O que é o crime sobre o ambiente? O status e a lista de organização internacional para a conservação uniana classifica a espécie sobre o ambiente. O que é o crime sobre o ambiente? O que é o crime sobre o ambiente? O crime sobre o ambiente? da universidadewoodense. Por isso, os condenos e políticas são baseadas em suas funções ecológicas, e por exemplo, e ainda não existem frutos onde você vai gerando aqui passando a rua Sucreia dilema e eles prestam. O sistema vai ser a natureza cria e calcula muita energia para気候 em base Diretor Nacional Biodiversidade Ruídos Reis Piresateten, durante a direção de prender animal protegido no Lubuk e da Rússia Comunidade, não é uma hirar parte de biodiversidade, Haruka Haalokeadas declaração, não apresentam a polícia e continuam a investigação. Depois de me prender, estou me ensinando, 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 estou me ensinando e estou me ensinando, estou te contando e estou me ensinando, estou me ensinando, estou me ensinando, e a polícia. A polícia não tinha dados completos, e a primeira vez, ele continuou a fazer o processo de lei, o processo de lei. Normalmente, ele estava fazendo o seu pai, e ele estava fazendo o seu pai. Ele estava fazendo o seu pai. Ele estava fazendo o seu pai. E o seu pai estava fazendo o seu pai. E a primeira vez, ele estava fazendo o seu pai. Ele estava fazendo o seu pai. Ele estava fazendo o seu pai. A polícia poderia fazer o seu pai. E quando ele estava, ele ainda estava fazendo o seu pai. Animal Protegido em Direção da Biodiversidade vai ser feito em uma comunidade e já morreu. Tuxanulu, no horas ne manurefere lori bahú-sigfali ihedare. Felicitas Borges, Jonico Pinto, GMN.